É o potinho, então pega a visão Tá ligado, essa é a central funk, tem que respeitar, tem que respeitar Pensa nem faziam peão, eu tava com meus irmão E agora que fumou o bololo, vou ter que me jogar Querendo salseiro, tá tendo, encosta mesmo Torço verde, verdadeiro que é pra nós poder queimar Pega a pinta, se não nós te pega nas ideias Paramela, vai ser pouca, tá ligado Os parasir, chega ficou cego de tanto olhar pro sol e não buscar tão melhoria Eu mesmo vou pela madruga com os trutas Adoro caipirinha, não tenho medo de macumba E que ela suma, em vez de imunda, propana é a rua Cheia de fiolagem, só que nós mata na unha Hoje a quebrada ficou mais tensa Clima de problema, só que nós tem que desenrolar Ligar pras loucas, falar que eu tô com a crema Com o cotinho, com o dedo e o resto dos trutas já tá por lá É na madruga, os verdadeiro faz dinheiro, de verdade faz loucura É na madruga, que ela se perde no salseiro e se joga pros trutas É na madruga, os verdadeiro faz dinheiro, de verdade faz loucura É na madruga, ela se perde no salseiro e se joga pros trutas A noite a coisa fica gostosinha, bagulho vira brincadeira só de gente grande Charme chique e elegante, bolso cheio e as madruga Liga e procura perguntando onde que é hoje E eu te proporciono, baby Forneço quem tá procurando a tempo Então chama amiga, avisa que é salseiro E chama aquelas do envolvimento Que joga e joga mesmo, mas no fim é só lamento Mas enquanto tá bom, pode sentar daquele jeito Quando avisa a tropa, vê o bonde do dinheiro Vê os maloca, chave, direção do seu E entretenimento das madrugas e do sereno Fumando aquele rai estrajado, eu tô bonito Invejoso se ataca, mas aí já nem é comigo Sempre elegante, forgando em alto nível E é bater de vente, que a tropa fica fugida Dose de elucidez, outro prefere a dose de loucura Causando descontrole pelas madrugas Cadu chegou com a grama e casputa Os moleque em bigode nem mão conduta Nós que comandam essas malucas Seto a fogueta, joga essa bunda Marola mais que nós, cês não vai nunca Tchau, obrigado meu trouxão Dez e meio, o bonde se uniu Fumaçando na rocha, as bebezona Que colou, ficou no silvio Que quem tá em nós, pode falar o que for Só não tira foto, senão vai dar mó caô Madruga fria, fica mais fria com as Sua raba jogando, eu fico bem mais à vontade Na sinceridade, gosta dos maloca que fuma e pilota E tá provando da nossa diversidade É de madruga Os verdadeiros faz dinheiro, de verdade faz loucura É na madruga Que ela se perde no salseiro, se joga pros trutas É na madruga Os verdadeiros faz dinheiro, de verdade faz loucura É na madruga Ela se perde no salseiro, se joga pros trutas Cadu nada louca, salseiro com as doidas Já falei que é poucas, pode descer outra Com o cachê dos bailes, nós vai derrubar Deixa elas tontas, de licor na boca Amanhã me conta se nós mete bronca Ou só sabe falar Tava sentindo a minha goma até ligar o cadu Falou que tava com umas mina no motão na sul Já tem na mesa umas garrafas, casa o Zé de Bu Hoje acaba o cão é a raça de tanto salu Minas de baile é raça, um chate tá moiado Melhor pagar nas motas que não sai ninguém lesado Nós não quer na faixa, nós paga dobrado Se fazer direito, vai entrar pro meu cadar É na madruga O verdadeiro faz dinheiro, de verdade faz loucura É na madruga Ela se perde no salseiro, se joga pros trutas É o coquim Então pega a visão Diretamente é Restante Lafax Restante Lafax Restante Lafax Diretamente é Restante Lafax Tá ligado? Essa é a central funk Tem que respeitar, tem que respeitar Eu não nasço em berço de ouro E desde os doze Saio na caça do tizugo Eu sei que esse é o meu destino Então marcha pra cima Versos e rima É mais potente do que bala de fuzil E na esquina Forte neblina Mais um amar que chora que ninguém viu Mais um que amar Infelizmente esse é o Brasil Garaciosos por a sede de poder Ah, visa pros pico Para de cansa Minha vida vai tomar licor Ah, visa que a vida é sofrida Já ficou pra trás Sofrimento acabou Estica a BM na pista Calando a boca de quem cê falou Sei que o senhor É meu condutor Se bem-victor Meu pai Aqui embaixo tá uma bagunça Muito que paga Pouco que luta Eles que fazem nós levar a culpa Deixa a moda de tudo pelo certo Bico façante Eu tô distante Minha conduta em linha certa As vidas estão iguais É o Big Bang Mente ligada Na passada de tralha Hoje com a mesa farta O maloqueiro vive bem Então deixa falar e pensar Nada vai arrumar Nunca vai achar nada Eu tô na pista Pra somar Molecado Inspirar Com a mente maquinada Hoje tem de monte Também pra quem tá perto de mim Com a mente longe A metade afirma É prosseguir Nós segue avante Hoje é pra mostrar Pros menorzinho Que todos conseguem Segredo é nunca desistir Então deixa falar e pensar Nada vai arrumar Nunca vai achar nada Eu tô na pista Pra somar Molecado Inspirar Com a mente maquinada Ignoração da madrugada Pedi pra Deus proteger Que revele os ocultos Que o mal não consiga me ver Porque eu sei Nem todo mundo quer Meu falso amigo É bem pior do que o inimigo Que não é Cena do louco Pra me contar o troco Corre dobrado Minha mãe me falou No meu filho Cê toma cuidado Quem tá do seu lado Tem lobo No império de ovelha Passando batido No meio do pasto Não fica moscando na esquina Que a viatura passa Ainda pega pesado E cê sabe pra quem é de culpa Fica complicado Só me proteja meu senhor Me livre de todos os laços Que as minhas conquistas Acho que incomodou Só me proteja meu senhor Me livre de todos os laços Que as minhas conquistas Acho que incomodou Pai, peço perdão Por ser tão pecador Preciso tanto desse teu amor Quem sabe esse meu som Com tom de oração Possa suar a tia em forma de louvor Sei que o livre-arbítrio Foi o senhor quem deu É que tá bem difícil Direcionar os meus A maldade é em alta O amor esfriando Governantes terrenos Corrompidos lucrando A paz saiu de pauta Eu sigo vigiando O mal traçou a rota Pick ways editando Tô vendo a molecada Sem direção tocando Sem emocionar nem no trajeto colidinho O senhor me ensina Sei lá, me doutrina Como é que eu ganho Essas vidas pra ti Faz as minhas rimas Quebrar as cegueiras Mostrando pra eles De onde eu saí Estampidos, vidros quebrados Sangue cala frio Mas o senhor me protegeu Com a tua forte Mal o inimigo se ergueu Roncano logo caiu E a morte perdeu Pras patelas ao chão O senhor me ensina Sei lá, me doutrina Como é que eu ganho Essas vidas pra ti Faz as minhas rimas Quebrar as cegueiras Mostrando pra eles De onde eu saí Diretamente Estou de la fax Estou de la fax É o GM O beat E placar no mais um E placar no mais um Liberdade pros que tá de tranca Saudade no peito dos amigos que se for Daqui de baixo segue só lembrança Se for no ano passado vai ser no ano depois Então joga 020 lá pro vidro do bichão Eu que já sorri pra dojo até que tá tudo bom 044 laranjeira porradão Todos que já tentaram Por todos que tentaram Eu vou fazer chover na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira Eu tô pensando longe Caneta é cancela que é espaço pra simpatizar Deu zero hora então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero eu já nasci Bacana tá me olhando estranho Só cantando a minha vitória eu te ganhei Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança Avança é os amigos da vida Mansa, mansa Ô meu bom eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma pátia a noite é uma criança Dança pergunta quem tá na liderança Lança Você sabe qual é a hora Vendo a noite virar dia Nós tá por aí assombrando a madruga Vivendo e aprendendo tudo que essa vida ensina Sabendo que o tempo passa O que não para a luta Nós foi pra pisar na intenção de vencer Buscando o que era impossível Você Hoje nós só gastar em nada Sabendo o que faltava Nós falta, nós deixa a marca pra não passar O medo segue os sonhos Então só acreditar Na frente se oponham Viver do que imagina Hoje nós passa Ela olha Furana Bolota Picada Malota Não quer sair de cima A peça de Dom Perrier Faz favor Deixa nós viver Música quer ver desaparecer Faz um brinde Que nós vencer Ae Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança Avança É os amigos da vida Mansa, mansa Ô meu bom eu nasci Pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma pátia A noite é uma criança Dança Pergunta quem tá na liderança Dança Não é só de fé em Deus Meu truta Um brinde pra nossa vitória Só nós sabe da porra da luta Hoje a recompensa vem em dólar Vila de visita Sacola pesada A humilhação na revista Por isso nós não gosta de política e polícia E um amigo muito jovem No caixão do erro Por isso não contem com a sorte Sempre contem com Deus Sempre contem com Deus Sempre contem com Deus Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança Avança É os amigos da vida Mansa, mansa Oh meu bom Eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma pátia A noite é uma criança Dança Pergunta quem tá na liderança Lança Tá ligado? Essa é a central funk Tem que respeitar Tem que respeitar Vários tentaram Não conseguirem Jesus tá comigo E nunca faltou Irmãos Vários meus na prisão Várias vezes já me visitou Fazer ruim já passei Mas é que eu preciso pra minha progressão É me motivar o que eu te menor Só trezinha no rei da produção Muita mais de fé na rua Abra pra quem reclamar Se você vai se cair Deixa a falha A rua vai cobrar Só quero em dólar Minha conta faz roda Faz fix Abra conta sem dó E sem dó Chama de lume É a vez de pular Pula não sai de cima Fuma planta pura Baby degustar Pouco pra entender No final do filme Sempre fica um Pra contar história Pede Deus Nos proteger Vem casou no baile Toda oração é poderosa Uh, 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 belas ruas Mais um Trajado de Nike na facia Jum, sou abençoado Não vou ser mais um Paredo no tempo Uh, 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 belas ruas Mais um Trajado de Nike na facia Jum, sou abençoado Não vou ser mais um Paredo no tempo Que o pai abençoe Que a menorzada não cresça no doce Que a meja seja farta assim como tá hoje Que eu veja meus parceiros no progresso verdadeiro Que é pra poder dar doçada no que não era doce Mídia sensacionalista manda o close Crítica e racista, fascista, cês foco Frio incalculista, meu bonde atracou Dando soco nos parasita e bala nos falador Muito bem municiado eu tô Inteligente no sapato eu vou E pros comédia que já diz acreditou Segura, escuta aí a nova que o cotinlan Sou Falando em cotins, puta é mais um menorzinho Como outros vários por aí Com o sonho de alguém ouvi colar o truta cuti Manda só um pedacinho, quem sabe se vai explodir Truta se acredita se eu disser que o pai me usou Pra mandar dizer que cê ainda vai ser vencedor Quer só pôr em prática tudo que ele ensinou Certo com as palavras, clareza, cautela e amor Truta se acredita se eu disser que o pai me usou Pra mandar dizer que cê ainda vai ser vencedor Quer só pôr em prática tudo que ele ensinou Certo com as palavras, clareza, cautela e amor Uh, 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 pelas ruas mais um Trajado de Nike na face e a juju Sou abençoado, não vou ser mais um Paredo no tempo Uh, 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 pelas ruas mais um Trajado de Nike na face e a juju Sou abençoado, não vou ser mais um Paredo no tempo Uh, 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 o coach chegou com o pé direito Abre espaço pro menor bigode Se ficar na reta fica estreito Vai achando cap pra combater Já tô nessa luta faz um tempo E o sucesso é só questão de fazer Quem fortaleceu eu levo no peito Tudo me serviu de aprendizagem Tem que fechar com nóis, chega mais, solta a voz Os menor tá após, tem que tentar acompanhar Tu passa veloz dentro da nave feroz E vocês que o de nóis é os mesmos chupar Descer na favela De Sorayama e sem camisa Hoje elas querem trela Já falei que não querem nem pá Uh, 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 pelas ruas mais um Trajado de Nike na face e a juju Sou abençoado, não vou ser mais um Paredo no tempo E tem vários capes que uso é o sucesso Vem pra nós que estás no céu, me lembra de Zé Povin Amigos meus que já se foram na tal vida louca Sem muita oportunidade foi trampa na boca Eu vim da onde faz amizade com a fome Eu vim da onde os moleques viram homens Eu vim de onde o filho chora a mãe não vê Eu vim de um lugar que cê nunca vai crer Que eu vim, Coutinho Quebra nas estatísticas Na vitória com metas cumpridas Do lado de cá eu mando na base e na batida Uh, 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 pelas ruas da sul De lente rubi, é As cavalo joga pra mim, é Coutinho Chefe no V famosinha Uh, 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 pelas ruas da sul Trajado de Nike na face e a juju Sou abençoado, não vou ser mais um Paredo no tempo Uh, 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 pelas ruas da sul Trajado de Nike na face e a juju Sou abençoado, não vou ser mais um Paredo no tempo Tá ligado? Essa é a central funk Tem que respeitar, tem que respeitar Diretamente, restante lovefuck É o Coutinho Tá ligado? Essa é a central funk Tem que respeitar, tem que respeitar Sonhei que tava namorando Ando Acordei frio quase chorando Ando Três da manhã no desespero Acho que tive um pesadelo Eu vou comer todas no pelo Soco na costela Puxão de cabelo Vai tremendo as pernas Vamos morrer solteiro Só matando elas Fazendo bebê nas portiane da favela Eu vou comer todas no pelo Soco na costela Puxão de cabelo Vai tremendo as pernas Vamos morrer solteiro Só matando elas Fazendo bebê nas portiane da favela Eu vou comer todas no pelo Soco na costela Puxão de cabelo Vai tremendo as pernas Vamos morrer solteiro Só matando elas Fazendo bebê nas portiane da favela Diretamente é Gestão de la favela Só é que tava namorando Acordei frio quase chorando Ando Três da manhã no desespero Acho que tive um pesadelo Eu vou comer todas no pelo Soco na costela Puxão de cabelo Vai tremendo as pernas Vamos morrer solteiro Só matando elas Fazendo bebê nas portiane da favela Eu vou comer todas no pelo Soco na costela Puxão de cabelo Vai tremendo as pernas Vamos morrer solteiro Só matando elas Fazendo bebê nas portiane da favela Eu vou comer todas no pelo Soco na costela Puxão de cabelo Vai tremendo as pernas Vamos morrer solteiro Só matando elas Fazendo bebê nas portiane da favela Diretamente é Gestão de la favela É o Puxão de cabelo Tá ligado? Essa é a central funk Tem que respeitar Tem que respeitar Só é que tava namorando Tá ligado? Essa é a central funk Tem que respeitar Tem que respeitar Lei da atração Tudo que sobe e desce Minha mão vai escorregando Passando na sua pele Ela é patizinha É o menor 5,7 A torda requintada Com o quebrado Faz fumaça Met Lei da atração Tudo que sobe e desce Minha mão vai escorregando Passando na sua pele Ela é patizinha É o menor 5,7 A torda requintada Com o quebrado Faz fumaça Met E o amor da minha vida Tem a cor do pecado Vem de vestido branco E o lindo Salto alto Me conhece das antigas Viu que eu estou mudado Diferenciaram Hoje o menino Tá enjoado Todo de rubas No pescoço Suas prato Quando eu passo de ar Sei que eu ati suas gato E elas querem conhecer Um pouco da minha vida Uma noite comigo Seu voucher vai lá em cima E elas querem conhecer Um pouco da minha vida E elas querem conhecer E já faz um tempo Que eu saí da vida louco E ela tira a roupa Querendo vir jogar pro pai Minha mão desliza Enquanto ela se arrepia Ela sabe da minha vida E por isso ela senta demais O foda é que ela fuma mais que eu É tanto ice Que parece que nós tá morando no iceberg Transamos tanto que amanheceu E o alarme dispara E confirma o que aconteceu 24k no pescoço ouro Trajadão de prada O gordinho é valioso E elas querem conhecer um pouco da minha vida Quer andar na minha áudio Faz histórias boinhas E elas querem conhecer um pouco da minha vida Quer andar na minha áudio Faz histórias boinhas Lei da atração Tudo que sobe e desce Minha mão vai escorregando Passando na sua pele Ela é patizinha É o menor 5'7 A tal da requintada Com o quebrado Faz fumaça Lei da atração Tudo que sobe e desce Minha mão vai escorregando Passando na sua pele Ela é patizinha É o menor 5'7 A tal da requintada Com o quebrado Faz fumaça Tá ligado? Essa é a Central Funk Tem que respeitar Tem que respeitar Selene Tomas E ela é matificada Tem que respeitar Tem como se Saúde Assis Entra 11 Potem G Pode Tira Totem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto